É a minha chance de provar meu valor. PIRRALHO! Oi, galera. Eu vou ficar com o traje? É claro. Não cabe em mim. Só não faça nada que eu faria. E também não faça nada que eu não faria. Tem uma pequena área ali e é onde você vai operar. E aí, pessoal? Só um minuto. Vocês não são os vingadores. Mas não significa que seja um vingador. Tira o cavalinho da chuva. Não tô te abraçando, só tô abrindo a porta. Vai nessa. Boa sorte, garoto. O mundo tá mudando, rapaz. É hora de mudarmos também. Escuta, Peter. Esquece o cara monstro que voa. Tem pessoas que resolvem esse tipo de coisa. Cansei de ser tratado como criança. Mas você é criança. É a minha chance de provar meu valor. Não mexe comigo. Porque eu vou matar você e todos que você ama. Não mexe comigo. Então... Agora eu vou matar você um... Obrigado.